Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui da Piscina do Toninho, Arteirinho VIP. Então, hoje domingo é de ele ficar brincando aqui na piscina. Então amigos, eu infelizmente, eu digo infelizmente que poucas pessoas possam ter um triturador caseiro como esse. Eu digo que, eu fico muito triste por poucas pessoas terem esse triturador caseiro. Olha, eu já terminei a minha casa lá no meu terreno, né? No meu terreno grande, onde eu tenho minhas plantas. E nele eu trituro folhas, capinhas para fazer adubo orgânico. E também trituro terra. Eu passo a terra já. Que já foi usada no canteiro quatro, cinco vezes. Eu passo ela na peneira e depois sobra aqueles torrões. Torrões duros, né? E eu trituro nela, tá? Então, mas o que aconteceu? Ela é para triturar folhas e capim. Mas, a gente sempre abusa. E eu fui triturar a terra e uma pedra entrou no motor. Veja só, estourou toda a ventoinha. Olha, essa ventoinha já é nova, tá? Então, eu desmontei o motor. E, depois que estourou a ventoinha, todinho continuou trabalhando. Fica sem ventoinha mesmo. Daí, estourou o rolamento. Olha. Vejam o que sobrou do rolamento. Só o anel. O anel que fica no eixo. E esse anel externo do rolamento. Bom, mas eu vou mostrar para vocês a montagem do triturador. Tem bastante novidade. Eu peço que vocês acompanhem esse vídeo até o final, tá? Agora, vamos começar a montar o motor. E eu vou mostrar para vocês os detalhes que a gente tem que tomar cuidado quando vai montar o motor, tá? Ou quando a gente pede para alguém montar alguma peça igual essa ventoinha, tá bom? Vamos lá, então? Olha, eu pedi na oficina para eles trocarem essa ventoinha. E eu sabia que aqui vai umas pecinhas, que é uma presilha, que fica aqui para que esse hélice não suba perto do rolamento. Ou bata na tampa do motor. Veja. Veja, se ela subir, ela vai raspar na tampa do motor. Então, como ele falou que não precisava delas, eu peguei e torneei essa arruela. Então, essa arruela vai ficar entre o rolamento e a ventoinha. Bem apertadinha. Veja, para se tornear uma arruela dessa, nós precisamos ter uma ferramenta de precisão. E eu estou aqui usando um paquinho de novinho da Stark. Então, eu vou colocar na pressa diálica e, em seguida, colocar o rolamento. Bom, vamos lá para a pressa diálica montar essa parte. Vejam só. Coloquei na pressa diálica e apertei. Olha, fazendo com o paquinho, com bastante precisão, entrou bastante apertada. Então, agora, ela ocupa o lugar das presilhas, um distanciador, que ela não vai, se ela se deslocar, ela não vai tocar na tampa do motor. Olha. Então, agora, vamos colocar o rolamento. Bom, e aí ele está. Olha. O eixo, a ventoinha, a arruela, para que não encoste mais, se está montando o motor, que não se desloque. E o rolamento. Olha. O rolamento novinho. O rolamento novo, porque esse aqui já, esse aqui não dava mais. É aí. Bom, agora vamos, agora vamos montar o motor. Dá um misto para montar. É muito fácil. Veja que aqui o Anse, até marcou bem essa lata do motor. Tem que colocar essa pecinha lá no fundo, que é o encosto do rolamento. Olha. Ela encosta aqui nesse rolamento, já está montadinho. Agora é só colocar no lugar. Já se encaixou. Agora é só colocar a tampa. Já lubrifiquei, onde vai se encaixar o rolamento. Então não tem muito segredo. Segredo agora é bater certinho aqui. Vou juntar o martelinho. Isso aí já tem um caminho. Procurei, não achei. Eu tenho 200 eixo aqui. Olha. E quando a gente vai desmontar o motor, fazemos uma marca. Olha. Daí essa aqui já tem a marca, vai dar certinho. Como só desmontei na frente. Então, é bem pouco trabalho. Para se fazer. Esse conserto custou 10 reais da ventoinha e 10 reais do rolamento. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Vocês viram que eu precisei da arruela. Porque sem arruela ela poderia se soltar e quebrar novamente. Eu falei para a pessoa. Que Deus. Prisilhinha daqui. Falei, não, não precisa. Não precisa, né? Falei, não precisa. 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 Falei. Agora já vai entrar totalmente no rolamento. Então, a gente vai tomar cuidado para que não aperte torto. Isso aqui. Se apertar torto, força o rolamento. A gente tem que tá apertando ou esse não vai girar, mas tá girando. Aí, pronto. Pronto. Então, eu vou ligar ele e eu mostro para vocês. uma dica quando você for isolar um fio trifásico são três fios positivos. isole, gaste bastante fita no primeiro. Você vai colocar o segundo. Gaste também bastante fita e isolando esse fio. E depois o terceiro. Mas não estique muito a fita. Tá? Passe ela bem tranquila pelo fio porque se você esticar a fita isolando e passar poucas camadas isso aqui dá curto. Tá? Então, vamos ver. Espero que o doutorinho não dê curto. Bom, aí, vamos ver. Funciona. Esse motor ele é novo. Eu só usei ele na trituradora. Na máquina trituradora. Bom, agora vamos colocar o eixo da máquina aqui. O cachorro do vizinho já está implicando comigo que hoje é domingo. mas eu vou terminar esse vídeo assim. E eu quero minha máquina montada. Vamos lá então. Olha, vejam, aqui está o eixo essa marca que eu fiz para entrar uma chave quando for soltar as ferramentas. Aqui eu tenho dois parafusinhos ali, que eu não coloquei chaveta. Então, entra no canal da chaveta. Olha, esse eixo ele mede 115 milímetros ou 11,5 centímetros. Esse eixo eu recomendo que o torneiro mecânico, você pague o seu torneiro mecânico, tirar o induzido do motor e tornear direto no induzido. Que ele vai ficar com uma perfeição impressionante. e aí está. Veja, essa parte de 55 milímetros que se encaixa no eixo do motor e essa outra parte com 60 milímetros. Aqui é 25 milímetros e aqui 35 milímetros. Ou aqui da espessura do eixo do motor. Sempre usar ferramenta de precisão. No caso, eu estou trabalhando com a Starter. Aqui eu tenho muitas ferramentas de precisão aqui na minha oficina. Bem justinho. Vou apertar com a chave M8. Só hoje que eu desmontei o induzido do motor do motor eu vi que o torneiro consegue se colocar no torno mecânico para tornear essa peça. O fio eixo. Mas esqueci de dizer para vocês aqui tem também um furo com uma rosca que vai prender as ferramentas de corte. Olha, está tudo em arte. vai se tornear direto no induzido vai ficar um eixo só. Muito mais perfeição e muito mais fácil. Bom, lá vamos montar o motor na estrutura da trituradora. Bom, e aqui está a estrutura. Agora é só colocar o motor por baixo veja como que essa chapa vai prender. Passou um parafuso os outros acompanham e ver se é o primeiro. Bom, já perdi os quatro parafusos está girando super bem. Agora vamos colocar as ferramentas de corte seriam as lâminas. Vamos lá então? Então veja eu dei revisão na minha motosserra e em duas roçadeiras. Essa roçadeira é de marca bem simples então ela dá sempre bastante problema. Demorou um dia para mim fazê-las funcionarem. Porque para começar dar problema é fácil. Para resolver o problema bom esse anel do rolamento não vou usar mais. Bom a primeira lâmina a primeira lâmina seria essa ela é dobrada para baixo para empurrar o material triturado. Olha ela tem tipo três pazinhas essa aqui é uma lâmina de roçadeira de três pontas para ela primeiro depois um anel de um centímetro de altura uma outra lâmina de roçadeira veja tem bastante desenho Votorinho inventou essa porção desenho para ver se cortava mais se enroscava o capim para manter o capim girando um pouco mais pus um outro anel e agora uma outra ferramenta de corte essa eu fiz de aço essa daqui ela corta bastante um aço que eu peguei de uma serra circular eu cortei e moldei o corte mais um anel e por fim essa daqui que também seria material de uma serra circular peguei e dobrei ela na prensa hidráulica porque ela entra como um liquidificador seria uma faca de liquidificador para o meu triturador bom e agora aqui um anel maior antes vai uma arruela que não deu a altura certa então vai o anel por cima e esse anel que seria uma arruela para colocar o parafuso colocado nele e parafusado na ponta desse eixo como gira apertando o parafuso não é preciso de muita coisa apertando essas lâminas porque quanto mais gira mais se aperta e aí está no triturador está quase pronto essa chave é colocada aqui naquela marca do eixo que eu mostrei para vocês sempre que for mexer com as lâminas desligado a energia elétrica e aí está o que está mesmo nesse vídeo foi para mostrar para vocês a revisão que eu fiz no motor e na máquina está toda afiadinha e uma dica de como se fazer eu tenho vários vídeos no youtube mostrando ela trabalhando e está faltando parte de cima que está lá no terreno eu trouxe só a parte de baixo então a lâmina liquificador uma outra de corte uma de três pontas que eu fiz também vai ajudar a cortar bastante e a de baixo também que é uma das mais importantes que ela joga o material já triturado aqui para fora eu vou mostrar ela trabalhando para vocês mais vezes triturando esterco triturando capim agora para a terra eu estou com vontade de fazer outras lâminas porque essa daqui são muito bem enfiadas é uma judiação e a terra também às vezes tem pedra pedregulho que estraga o corte da lâmina e quando eu fizer as lâminas para triturar a terra eu mostro para vocês espero logo logo eu mostro para vocês esse vídeo tá bom vamos ligar só está girando o contrário mas está no terreno que o básico vai girar do outro lado ela tem que girar desse lado sentido anti-horário é isso aí espero que vocês confiram outros vídeos desse triturador e também espero postar novos vídeos mas para isso eu preciso que vocês assistam sempre meus vídeos até o final isso que me ajuda a postar novos vídeos tá bom só tenho que agradecer aos 190 mil inscritos no meu canal gente muito muito obrigado mesmo tá e também queria mandar um abração para o povo lá de Pernambuco amigos eu recebi um de vocês aqui do meu vizinho ontem e foi um prazer enorme receber um amigo lá do Pernambuco que assiste meus vídeos um abraço para todos vocês povo pernambucano tá todos vocês meus amigos um abração a todos espero que vocês tenham gostado mais dessa dica se inscrevam nesse canal para que outras pessoas possam estar conhecendo a oficina do Toninho Arteirinho VIP e se você gostou clique no joinha logo abaixo tá bom Toninho agradece tá um abração a todos vocês